Eu quero chamar esse menino aqui, né? Então eu te dirijo no cabotelo, e não te chugado na pele. Gente, quem acha que ele fala comigo comigo? Bala comigo ou bala? Não acha que ele fala comigo? Já falou assim, ou quem acha que ele fala comigo? Ele vai ter tudo uma marca, ele vai ter tudo combinado com o pessoal. E ó, pra fazer um menino, vou até fazer uma coisinha pra você, tá? Ó, você vai aqui, olha esse boco. Chegou aqui e falou. Mãozinha tá vindo. Vai lá que você consegue, vai ver a coisa pior que você pagou. Ó, mãozinha tá vindo. E aí, eu não vou ver ainda pra você, né? Olha aqui, ó. Porque aqui é todo ritual. É boa figura. 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 Ó, você pode ver que o meu nome é figura, foi um perco. Aí ó, boa figura. Cara de travessia, só perco. Vai no capelinho. Vai no capelinho. Vai no capelinho. Vai no capelinho. Vem aí, tem tudo em gole do cabelo. Tá no capelinho. Vamos colocar o pé aqui. Ele tá no capelinho. Tá na capelinho. Vai no capelinho. Aí ó, o demais chega aqui ó. Achei que tá vindo assim ó. Pá, 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 pá. Pá. Chegou assim, virou. Perfeito! Chega o arco e fica pegando o balanço e diz assim. Ah, mas deixa eu te perguntar.